E olha, até hoje os estudantes de Arasatuba podem se inscrever no concurso de desenho realizado pela Concessionária de Água e Esgoto da Cidade. O tema dessa edição é a preservação do Ribeirão Baguaçu. E já tem uma turminha se preparando e caprichando nos desenhos, viu? É o que eu te mostro agora na reportagem. Com os lápis nas mãos e o olhar concentrado no papel, os desenhos coloridos que retratam o meio ambiente, o Ribeirão Baguaçu, vão ganhando forma. Um rabisco aqui e um contorno ali, que em poucos minutos se torna um retrato quase perfeito da natureza. O que você desenhou aqui? Desenhei o rio Baguaçu, que a gente foi lá nascer a mar, e desenhei também a ponte. Fiz os passarinhos e eu fiz a espuma e a água que está tirando a espuma. Aqui sou eu, olhando a água na ponte. Além de estar cheia de bons desenhistas, essa turminha aqui dá um show quando o assunto é preservação. Por que é importante preservar o meio ambiente? Porque o ambiente é não gastar muita água, senão pode acabar a água do mundo e várias pessoas podem morrer. Para que tivesse mesmo uma conscientização das crianças, eles foram levados até essa mar, eles conheceram o Ribeirão Baguaçu. Eles puderam presenciar o tratamento de água, desde quando a água chega nos reservatórios, até o momento que ela sai límpida já para ser consumida pela população. Criatividade, que além de gerar conhecimento, pode valer prêmios para os participantes do concurso Ribeirão Baguaçu, riqueza de Araçatuba. O concurso chega à quarta edição, um trabalho que tem dado certo. Todo ano o tema do concurso de desenho é ligado ao meio ambiente, porque essa é a proposta, é uma proposta de educação ambiental. Esse ano é um tema muito mais especial ainda, porque fala sobre o Ribeirão Baguaçu, é um rio de extrema importância para Araçatuba, ele atravessa boa parte da cidade, é o rio que 60% da água que a população bebe na cidade vem desse rio. É captado ali, próximo a Samar, é tratado e distribuído para a população. Então é de fundamental importância a preservação desse rio. Uma decisão dificílima para quem tem como desafio selecionar apenas os três melhores desenhos. Mas enquanto isso, a criançada não perde tempo não. Vai se divertindo, aprendendo e, claro, torcendo para ter o desenho escolhido. Você está com vontade de ganhar esse prêmio do concurso? Sim. Acho que o desenho vai ganhar? Sim. É, e os desenhos estão lindos mesmo. As inscrições para o concurso de desenhos podem ser feitas pelo site samar.eco.br até hoje. E aí